Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal no YouTube, no ItchiaTV, o psicóloca Cláudia Massola. Só lembrando que o meu número de celular trocou, agora o novo número é o 11 945320209, porém o consultório continua atrás do Metro Vila Madalena, continuo fazendo a terapia lá no consultório, coach para executivos da empresa, as palestras. E quero hoje aproveitar esse vídeo para dizer algo que talvez nem todos perceberam, nem todos se lembram. Hoje completa dois meses que aqui em São Paulo nós estamos em isolamento social. Algumas pessoas tiveram que retornar ao trabalho por conta das empresas que se sentiram pressionadas financeiramente, outras estão isoladas mais ainda, um tanto quanto ou até mais angustiadas do que no início, porque no início era uma angústia do novo, que é aquela realidade nova, e agora dá pressão desse tempo todo transcorrido. Mas o importante é lembrar que logo logo isso vai passar, a gente vai voltar ao normal diferente do que era antes, mas a gente vai superar essa fase e sempre com a crença que essa vacina vai ser descoberta e claro, ali a gente vai poder, a partir da vacina, ter uma segurança maior. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!